Oi meninas, bom, hoje eu vim aqui responder uma tag que eu já tenho uns dois ou três meses pra responder e eu não respondi ainda por falta de tempo, então hoje eu vou responder pra vocês, tá? Vou tentar ser bem breve, tá bom? Essa tag que eu vou responder vai ser Perguntas Diversas, tá? Que foi a pedido da Priscilinha Yeshua, acho que é assim que se fala, tá? A primeira pergunta é, você tem um blog? Eu faço participação de um, né? Qual? Que é o Côr de Batom, que a titular dele, vamos dizer assim, é a Jarby, é a Lini do canal Jarby, daqui do YouTube. O que ou quem te inspirou a fazer vídeos? Bom, eu comecei a fazer vídeos porque quando eu comecei a entrar nesse mundo do YouTube eu não tinha achado ainda nenhuma brasileira e eu achei super legal fazer esses vídeos. Aí aos poucos eu fui assistindo mais e fui encontrando meninas brasileiras e fui vendo que era muito difícil encontrar as meninas negras fazendo vídeo e como eu sempre gostei... Ai, eu tô assistindo meu olho. Como eu sempre gostei, eu achei interessante fazer esse vídeo pro público também negro. Então foi um dos motivos, assim, os outros até então não estão me recordando. Qual a sua idade? Bom, eu tenho... Eu tenho 22 anos. Você tem animal de estimação? Ai, eu tô assistindo. Desculpa, meninas. Acho que eu tô querendo ficar esfriada. Tenho assim, eu tenho dois. Um nome dele é Snoop e o outro é... Legal. Você tem um relógio favorito? No momento não, no momento eu tô sem usar relógio. Qual a operadora do seu celular? O meu é Clarioi. Você gosta do canal da Fê e da Bia? Sinceramente, eu não as conheço. Se alguém conhecer, por favor, deixa escrito aqui embaixo pra me visitar o canal dela. Qual o nome da sua melhor amiga? Bom, atualmente eu não tenho melhor amiga. Eu tenho amigas, mas assim, aquela... Melhor amiga, assim, no momento não tem. O que você... Não, tem sim, Deus, né? Melhor do que ele, não há. O que você prefere? Pulseira, anel, brinco ou colar? Bom, eu prefiro todos, porque eu gosto de todos. Mas um, assim, que em especial, que eu não consigo sair de casa, é brinco. Porque mesmo que eu não esteja com o principal, eu tô com os outros dois. Por isso que eu tenho três furas na orelha. Ó. E pulseira. Coitada, essa bichinha aqui. A sorte dela que é de nós. Porque eu não tiro ela pra nada. Só quando eu uso alguma coisa dourada. É... Deixa eu ver aqui. Você gosta de... É... Raibã? Não. Que tipo de flor você prefere? Bom... Eu não tenho preferência pra flores, não. Tá? Qual o tamanho da sua coleção de maquiagem? Pequena, média ou grande? Eu considero pequena, né? Em compensação a outras meninas que tem muita coisa, muita coisa. Eu acho que as minhas estão começando a se tornar uma coleção. Que a gente tem o costume de falar que é coleção, né? Mas às vezes não é. Você gosta da avó? Sim. E de natura? Gosto, mas às vezes eu sou um pouco de pontura pra procurar alguma coisa na natura. Qual você prefere? Bom, a avó. Lógico. A maior parte das minhas coisas é da avó. Então assim, não precisa nem falar muito, né? Mostra o seu blush favorito. Bom, gente. O meu blush favorito é esse aqui. Que é da Yves Beauty. É uma marquinha creusa. Poucas pessoas conhecem. Esse é a cor 6. Você vai dar pra vocês verem. É a cor 6. Ele é um blush meio... Né? É meio pêssego. Ele é tipo um coralzinho, assim. Então eu gosto muito dele. E ele na minha pele... Ele dura bem. Dá pra vocês verem direito. Mas assim, esse é o meu segundo. O outro vai estar no fim aqui. Mas é porque tá mais difícil de tirar. Porque ele está nas bordinhas. Mas eu gosto muito desse blush. Deixa eu ver... Me perdiu. Prefere tênis ou sapato? Sapato. Qual a cor do seu quarto? Bom, meu quarto é branco ou com camurça? Você gosta de Colossal? Da Colossal? Bom, eu adoraria ter. Mas no momento eu ainda não tenho. Então não tem como dizer se ela é boa ou não. Mas pelo que as outras pessoas falam, aparentemente ela é uma boa máscara. O que você está querendo comprar na semana que vem? Bom, uma máscara de cílios que eu vi. Eu quero. Mostre seu rímel favorito. Bom, em especial, assim, é difícil de falar porque os meus são creusos, mas o meu favorito é esse aqui, que é o da Tango. Gente, assim, eu tenho loucuras por esse rímel e eu vou comprar outro depois, com certeza. Já vi até a loja que ainda vende. Entendeu, né? Eles compram as coisas e acabam e a pessoa não repõe. Qual a câmera favorita que você usa? Qual a câmera fotográfica que você usa? Bom, hoje eu não estou filmando de câmera. Eu estou filmando com a minha filmadora, que é da Mirage. Mas eu uso a minha máquina, a minha câmera que está para ali, que é da Samsung, que é a ES25, eu acho que é assim que você fala. Deixa eu ver aqui. O que você mais gosta na make? Bom, o que eu mais gosto na make, eu acho que é o blush que dá uma realçada legal. Né? E o delineado também, posso dizer. Não, na make, eu acho que o delineado, o rímel, o rímel que eu acho lindo quando eu vejo aquelas pessoas com aqueles cílios bem longos, que aí você passa aquela máscara que fica ali bem destacada, eu acho lindo. Mostra o seu corretivo favorito. Bom, eu no momento estou num dilema com os meus corretivos. Eu comprei uma parede daquelas de base, esse corretivo eu estou esperando chegar. Mas assim, o que eu uso até o momento, que eu até estou economizando ele, que dá mais certo para mim, até em questão de durabilidade, que dura um pouquinho de horas a mais, é esse aqui, que é da Ruby Rose, que eu tenho que até comprar outro. Ele é um aqueles que vem com a bisnague em cima, ou a balinha em cima, né, do corretivo, e vem com... com a base embaixo, que ele quer tipo um batom com... que tem até batom e gloss, mas só quer batom e base. Eu gosto daqui, corretivo. É esse corretivo que eu transmiti, então eu passei para ali, botei ali. Prefere gloss ou batom? Bom, eu gostava muito de gloss, gosto ainda, mas depois que comecei a entrar aqui no YouTube, eu comecei a me apaixonar por batons, então eu uso muito mais batons do que gloss. Às vezes, eu até esqueço dos meus gloss. Tem medo de alguma coisa? O que? Bom, eu não é medo, é nojo e repulsa, eu não gosto. Eu não gosto de minhoca, não gosto de largata, não gosto, nada que se cobra, não sei porque eu não tenho muito contato. Mas assim, eu não gosto, me dá nojo, me dá repulsa, aquelas larvas de branca, ai, que nojo, eu não gosto, eu fiquei toda arrepiada. Mostra seu delineador favorito. Bom, é o meu único delineador em gel, dá para chegar outro, mas é esse aqui. É, por favor, querendo dar favorito, porque eu, antigamente, eu ficava economizando ele, mas agora eu estou usando, porque eu comprei outro. Não sei se vai ser da mesma qualidade, né, mas vamos ver. É, batom mate, cremoso ou cintilante? Bom, eu prefiro mate e o cremoso. Entre esses dois, o cremoso, então assim, eu gosto muito desses dois. E cintilante eu uso, mas eu não sou muito achegada de batom cintilante, não. Base corretivo ou pó? Pó, porque mesmo que eu não esteja com corretivo ou com base, o pó, pelo menos uma pincelada tem que passar. É, Blum, gloss ou batom? Balm, gloss ou batom? Bom, atualmente, quando eu esqueço meu batom em casa e tudo, pelo menos o meu balmer da Nivea ou o meu balmer que eu ganhei de, da Sherry Cutter, com certeza está na minha bolsa. Então, eu hidrato meus lábios o tempo todo, porque ele racha facilmente e dá aquelas pelinhas, então tem que usar, querendo ou não. E embaixo, e pra aplicar o batom também, eu uso ele. Ele, né? Lápis, delineador ou rímel? Rímel. Entre o rímel, lápis nem tanto, porque borra tudo, derrete em mim. Entre o delineador e o rímel. Blush, bronze ou iluminador? Blush, com certeza. Qual a sua comida favorita? Bom, minha comida favorita é lasanha, alguma coisa que tenha massa ou escondidinho de batata. Muito bom, esqueça que se fala. Qual o seu doce favorito? Bom, não tenho nenhum doce especial, assim, favorito, não, gosto de vários doces. No momento não vem nenhuma cabeça. Qual a sua matéria de escola favorita? Bom, no momento nenhum. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado dessa tag. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos coisas que eu respondi. Respondi, respondi. Então é isso, um beijo, tchau, até a próxima. Não se esqueça de comentar, avaliar e se inscrever no meu canal. não se esqueça de comentar. Obrigado.